Vamos lá, vamos lá, vamos lá A Pidão, né? A Pidão, né? Não tá vendo nada desses bichos aqui, nada. Não dá pra ver se tá vendo? Tá ruim. Não dá pra ver se tá vendo? Não tava focando, não. Não fica chato lá no shopping. Vamos lá. Ah, mas por aqui não vai. Ah, mas por aqui não vai.